com o bioarquiteto e urbanista Filemón Thiago, que está ao vivo conosco aqui pela chamada de vídeo. Filemón, bom dia, obrigada por nos atender aqui, para explicar para a gente a importância desse tipo de trabalho, principalmente no período de chuva, que a gente tem como consequência do lixo na rua, os alagamentos, né? Com certeza. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falando com vocês. Então, a gente está fazendo a primeira semana do lixo zero na cidade de Aparecida. Vamos estar unindo força com a Prefeitura, por conta da coleta seletiva, que está muito pouca para os materiais destinados a cooperativas. Então, a gente está fazendo aí drive-thru em toda a cidade, vários pontos da cidade. Vamos ter dia 27 do 10, no Portal Sul, das 17 às 21, depois na Condomínio Cidade, antiga Cidade Empresarial, no dia 28 e 29, das 14 às 18, e depois o nosso encerramento no Parque das Crianças, no dia 30, das 16 às 20. O que a gente tem pedido é para o pessoal levar qualquer tipo de reciclável, garrafa, vidro, até mesmo pneus, óleo e, principalmente, se tiver lixo eletrônico, que muitas vezes o pessoal não sabe onde descartar. Então, a gente está programando, já tem toda a estrutura para receber esse material e dar um destino adequado, né? Vai tudo para as cooperativas de Aparecida. Filemón, é muito importante esse tipo de iniciativa, a gente sabe disso, né? Para poder manter a cidade mais limpa. Aquelas pessoas, por exemplo, que identificarem no bairro, né? Uma quantidade de lixo a mais, ou então que sabem, ele, ah, aqui na minha vizinhança tem um lote que... Isso acontece muito, né? Às vezes os vizinhos jogam aquele lixo lá no lote, podem solicitar também esse serviço. Sim, a SDU está preparada para isso, né? Mas o foco do evento é a educação ambiental. Não existe lixo, 10% é lixo. Se a gente conseguir educar a nossa população, né? Até por isso a gente está fazendo lá no Telma Regina, com as nossas crianças, a educação ambiental, mostrando para elas como compostar, mostrando para elas o que pode e o que não pode ir para os recicláveis. Sem educação ambiental é impossível. Aí acontece isso que você está falando. Às vezes a pessoa pensa que é lixo e não é. E não é. Hoje, 10% apenas é lixo. Apenas 10%. O resto é tudo orgânico, que pode ser compostável, e transformar em adubo, humus, né? Ou também a gente tem os vidros recicláveis que voltam para a cadeia de produção. Então, assim, lixo mesmo é só 10%. A gente fala lixo zero, é realmente para impactar. O lixo, eu escolho transformar em lixo ou não. Se eu misturo tudo, aí se transforma em lixo. Aí tudo é lixo. Se eu educo e separo, só 10% é lixo. E a gente tem que saber fazer isso para poder ensinar também as crianças a importância disso, né, gente? Porque a partir do momento que os adultos fazem, e isso se torna um hábito, porque às vezes no começo pode ser chato. Ah, eu vou lavar aqui o negocinho do... A garrafinha do iogurte. Eu vou lavar aquele negócio da pizza. Para deixar... Por quê? Nem sem... Ah, eu não quero lavar. Então tá, separa assim mesmo sem lavar. Mas de preferência você limpar, porque já vai facilitar. A partir do momento que você tem dois lixos ali, que você já joga separado, todo mundo cresce ali com essa educação, e aí já depois fica mais fácil. Vai no automático, né? Filhão, obrigada, viu, pela participação ao vivo conosco. Obrigada, querido. Boa semana, bom trabalho aí para vocês. Obrigado.